Amém. Deixa eu ler aqui. Louvado é o teu nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero aqui aproveitar a leitura que o Paulista fez. Onde ele deu aqui no capítulo 42. Que diz assim. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. E na comunhão e no partir do pão e nas orações. Graças a Deus. Porque aqui nesta noite está o povo. Que estão nido nesta noite. Para louvar e adorar o nome do Senhor. Nós estamos aqui. A igreja do Senhor. Unida em oração. Unida na comunhão. Na alegria do Espírito Santo de Deus. E que esta união possa permanecer em nossos corações. Possa permanecer conosco. Porque a igreja do Senhor Jesus. Precisa estar mais do que unida. Porque os dias são difíceis. Os dias não estão sendo favoráveis. Mas nós continuarmos unidos. Na oração da comunhão. Nós desceremos. No nome de Jesus. Nós vamos vencer. A igreja do Senhor Jesus vai vencer. No nome de Jesus. Muito em breve. Esta igreja vai ser arrebatada. Aleluia. E nós vamos cantar o hino da vitória. Juntamente com o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Eu agradeço. Que eu porto em mim. Eu gostei. Obrigado.